O procedimento e os métodos da pesquisa realizada na academia. Esse é o tema do livro Planejamento da Pesquisa Científica, dos professores Milton Cordeiro e Emílio Arruda, lançado no dia 15 de maio no anexo da Galeria Graça Landeira. O livro é resultado de uma parceria entre a Unama e a editora Atlas.